Fala, paixolada! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje é dia de Grêmio, né? Enfrentaremos o esporte na Ilha do Retiro, mas eu não estou aqui pra falar sobre isso. Eu quero falar sobre convocações pra seleção olímpica e também mais um teste positivo. Então a gente vai acabar tendo um desfalque, né? No próximo mês, até agosto, mais ou menos. E eu vou falar sobre isso. Vou falar os prós e os contras aqui nesse vídeo. E Breno e Matheus Henrique foram convocados pro Jardim pra compor a seleção olímpica e representar o Brasil lá em Tóquio. E a gente já esperava por isso, né? Eles já foram convocados recentemente, Breno chegou a atuar como titular, Matheus Henrique também teve sua participação e eles já estavam na pré-lista, então já era um pouco esperado. A gente tem que ver isso como um cenário positivo, a gente vê o atleta do Grêmio sendo valorizado, a gente vê o Grêmio sendo valorizado. É uma baita oportunidade para os atletas e a gente tem que ficar feliz com isso. O nosso ponto negativo, o nosso único problema é quem vai vir substituir ambos os atletas. Eu acho o Breno hoje indispensável no nosso Grêmio. Acho o Matheus Henrique também um jogador importante, que tá evoluindo muito nessa temporada, né? A gente viu que na última temporada fez um pouco abaixo do esperado, mas nessa temporada tá conseguindo se recuperar. E a nossa única preocupação é quem vai substituir. O Breno, a gente tem o Paulo Vítor, temos Chapecó e temos Adriel. O Paulo Vítor já nos provou tudo o que podia provar. E o Matheus Henrique tem como substituto o Darlan, Lucas Silva, Bobson, Fernando Henrique. E a torcida acha muito, espera muito, que o Thiago Nunes vai seguir aquele padrão de hierarquia e vai escalar Paulo Vítor e Lucas Silva. E não é isso que a torcida quer, não é isso que queremos, porque a gente entende que o futebol tem que ser mostrado dentro de campo e não com um histórico, né? Sabemos que temos jogadores vencedores dentro do nosso elenco, mas que no momento não desempenham um bom futebol. Então a gente espera ver os gurias da nossa base atuando em ambas as funções. O Breno e o Matheus Henrique viajam a partir do dia 8 de julho pra compor a seleção olímpica, mas o Breno já nos desfalca agora por quê? Porque ele testou positivo pra aquela doença que eu não posso citar o nome aqui no YouTube, mas ele fez o teste PCR, e infelizmente positivou, então ele já nos desfalca agora. Inclusive ele nem viajou, né, pra Recife por conta de sintomas gripais. Agora veio a confirmação, ele está com essa doença, temos mais um positivado no elenco, infelizmente, e ele nos desfalca nos próximos 10 dias. Então o Breno já nos desfalca agora, e depois Breno e Matheus Henrique viajam a partir do dia 8. Vídeo curto só pra falar essas atualizações pra vocês, pra deixar vocês à par de tudo o que está acontecendo no Grêmio, pra explicar os desfalques, pra torcer aqui junto com vocês, para que os nossos gurias da base atuem enquanto o Breno e Matheus Henrique não retornam. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa o like nesse vídeo, comenta o que tu está achando no nosso Grêmio, e vamos pra cima deles nessa noite, né, vamos fazer a nossa retomada no Campeonato Brasileiro, sabemos que não começamos bem, mas podemos melhorar. É isso aí, e até o próximo vídeo.